Música Fala aí galera em Youtube, estamos começando com mais um vídeo pra vocês e bom galera o vídeo de hoje é mais um vídeo tutorial aqui do canal PH Informática Bem, no vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a como tirar o lag aí do seu computador, dos seus jogos, quando você estiver jogando aí, se você tem um computador que é lento, você vai ter aí mais ou menos 200% e você vai tirar totalmente o lag do seu jogo Mas pra isso é preciso que você siga passo a passo tudo que eu vou te falar, que é bem simples e bem legal Então primeiramente abra os meus documentos, aqui nessa parte branca, clique com o botão direito do mouse, venha em propriedades Aqui vai abrir as propriedades do seu sistema, vamos aqui em configurações avançadas do sistema Se aparecer aqui pra vocês nessa guia, venha na guia avançado, caso já apareça na guia avançado, então venha em configurações Isso mesmo Agora, o que vamos fazer? Venha aqui, talvez pode ser que tá marcado aí, ou deixar que o Windows escolha pra você, ou ajustar pra obter melhor aparência Que é um Windows mais bonito, né? Mas que não te dá nenhum desempenho Então clique aqui em ajustar pra obter melhor desempenho e venha em aplicar Espere aí a configuração ser feita, clique em ok e depois clique em ok novamente Pode fechar a guia do sistema Você vai ver a diferença aí nos ícones da sua área de trabalho É que eles vão estar bem mudados mesmo, até mesmo as fontes deles Mas isso aí é pra obter melhor desempenho nos seus jogos Agora, bandeira do Windows mais R Esse é o atalho que você vai ter que pressionar aí no seu teclado Bandeira do Windows mais R Vai abrir a caixa Executar Nesta caixa, digite MS Config Pressione ok Agora, venha aqui em Inicialização de Programas Depois, clique aqui em Abrir Gerenciador de Tarefas Aqui nessa parte, você precisa desabilitar alguns programas que se iniciam automaticamente junto com o Windows É necessário que você deixe somente o seu áudio habilitado Então, habilite somente o áudio e desabilite todos os outros Né? Só deixe o áudio habilitado Ok? E feche a guia Então, foi feita essa configuração Depois, venha aqui em Inicialização do Sistema Venha em Opções Avançadas E aqui, aqui está o Números de Processadores É importante que se você quer também aumentar aí a qualidade do seu jogo, né? É importante que você ative todos os núcleos do seu processador Caso ele tenha mais de um núcleo Então, você clica nessa opção Aqui no meu está habilitado Então, você tem que clicar nela para habilitar E seleciona aí os números de núcleos que você tem Certo? E clica em OK Isso mesmo Eu vou cancelar Porque se eu clicar em OK Que vai pedir para reiniciar É interessante que você reinicie o seu computador Mas, se você não quiser reiniciar Não tem problema Deixe sem reiniciar Depois, terminar a videoaula Você fizer todos os passos Aí sim, você reinicia o computador Tem a opção de não reiniciar Depois, você reinicia Para aí, salvar as configurações no seu sistema Agora, clique com a bandeira do Windows De novo Mais R novamente Abre a caixa de executar E aqui você vai digitar Tape Clique em Continuar Caso apareça aquela mensagem Aqui vai aparecer vários arquivos temporários Neles, você seleciona um primeiro Clica com o atalho Ctrl mais A E pressione a tecla Delete Clique em fazer isso com todos os itens atuais E clique em Continuar Agora, esperamos os itens ser excluídos No caso, tem alguns arquivos que são do sistema No caso, esse aqui é Nigvia Corporation Esse aqui é da minha placa de vídeo Então, você ignora Aqui você pode refazer isso Tenta novamente Se não der, é só ignorar Pronto Vem em Atualizar Certo Você limpou aí o seu arquivo temporário Pode fechar Vai melhorar muito aí Vocês vão ver Agora, bandeira do Windows mais R novamente Para abrir a caixa de executar E agora você vai escrever Porcentagem Temp Porcentagem Pressionar OK ou Enter Aqui você vai selecionar E vai apertar o atalho novamente Ctrl mais A E depois a tecla Delete Agora é só esperar os arquivos serem descobertos E apagados pelo sistema Aqui eu posso ignorar Ou fazer isso com todos os itens Não, então é Ignorar Se não der para escolher o arquivo É só Ignorar Faz aqui com todos os itens e ignora Aí ele vai excluir só os arquivos Que dá mesmo para excluir Pronto Limpeza do sistema feita Agora você fecha aqui essa pasta Temp E faz o mesmo processo Bandeira do Windows mais R Você vai digitar aí Prefect Você vai pressionar Enter ou OK Continuar E aqui seleciona o arquivo Ctrl mais a letra A E pressiona Delete Agora esperamos os arquivos serem deletados E pode fechar Pronto Você otimizou aí Agora esvazia sua lixeira Não se esqueça disso Esvaziar lixeira Fazer isso Continuar Agora é só aguardar a limpeza Da lixeira Agora vamos aqui Clica com o botão direito Na sua barra de tarefas Venha em Gerenciador de Tarefas Então pessoal Aqui no Gerenciador de Tarefas Vamos aqui em Detalhes Na guia Detalhes E vamos supor Se o seu jogo estiver rodando aqui Em Detalhes Você vai procurar ele aqui Pelo ícone dele E vai clicar com o botão direito nele No jogo que você está querendo Vai vir aqui em Definir Prioridade E vai vir aqui em Alta O que isso quer dizer? Quando você clicar em Alta O sistema vai reconhecer Que o seu jogo Ele vai colocar o seu jogo Como o primeiro a ser executado E os outros como secundários Então vai melhorar E muito Tirando aí O seu lag Do seu jogo Que seja Aí um jogo Que é muito pesado Que você está vendo Que não está rodando aí Com Está lagando demais Então vai tirar o lag Do seu jogo Então eu quero agradecer a você Por ter assistido esse vídeo E não se esqueça De deixar o seu like E se você ainda não é inscrito No nosso canal Já aproveita aí E se inscreve Para ajudar a fortalecer A nossa comunidade PH Informática Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui!